... ... ... Sei que às vezes quero Não quero dar tudo em que nunca me pede Quero dar tudo Mas isso é bem o que és Não é fácil Compreender Sabes que às vezes Tu fazes-te conta que está tudo bem Mas eu conheço também Melhor que ninguém Ainda tem que compreender Contigo no fono e sempre assim Tudo muda, mas nada muda por aqui O tempo passa o amor, acaba por ser Não aceito entender assim Contigo no fono e sempre assim Tudo muda, mas nada muda por aqui Toda depressão, eu penso perdão E eu não saio pra ti Esmeriza essas palmas cá em cima! Tu faz todo como que eu sou A cação das em casa em casa Tu és de juntação Não é sem sangue na mente É bem como nós A cação das complicada e tu és humil Não é sem sangue, mas nada muda por aqui O tempo passa o amor, acaba por ser E eu não sei de quem é Contigo no fono e sempre assim Não é sem sangue, mas nada muda por aqui Não é sem sangue, mas nada muda por aqui Não é sem sangue, mas nada muda por aqui Não é sem sangue, mas nada muda por aqui Não é sem sangue, mas nada muda por aqui Não é sem sangue, mas nada muda por aqui